E máquinas dentro daquele túnel enviam feixes de energia em um vasto círculo. O criador vertical alterou o peso de um elétron e, portanto, destruiu o nosso universo e nos deslocou para o universo que está diretamente ao lado dele e, portanto, as coisas são diferentes neste universo. Olá, tudo bem? É fácil se sentir impressionado pela grandeza do cosmos se você realmente observar o que está acontecendo. A ciência apenas arranhou a superfície da realidade e as descobertas da natureza são muito mais surpreendentes do que qualquer um poderia prever. Há provas de energia livre, campo unificado de consciência, capacidade sobre-humana, realidade paralela e muito mais, tanto que ninguém imaginaria que uma simples criança pudesse compreender tudo isso de uma única vez. No entanto, uma das crianças mais brilhantes do mundo propôs algumas ideias sobre as capacidades do CERN e como os cientistas o têm usado para abrir um portal para o outro universo. Quais argumentos esse jovem gênio apresentou e como a máquina foi empregada para criar um portal para o outro universo? Junte-se a nós neste vídeo, enquanto investigamos como a criança mais inteligente da atualidade afirmou que alguns físicos e o grande colisor de Adams criaram esse portal. Muito bem, de quem você busca orientação para a sua vida? As opiniões de uma criança são suficientes para você? E se essa criança souber muito mais do que você sobre o que está acontecendo? Não estamos falando sobre o que está acontecendo na escola ou no país, porém pense de forma universal. O potencial das crianças a gente sabe que não deve ser subestimado, não é verdade? Este mundo está cheio de jovens brilhantes. Existem crianças, por exemplo, como Malala e o Safizai, que realizaram trabalhos incríveis e receberam reconhecimento internacional por suas ações inspiradoras. Aos 21 anos, Elizabeth Nance trabalhou na Johns Hopkins para criar nanopartículas que poderiam penetrar no tecido cerebral. A genialidade dessas crianças não tem limite e nem idade. E ideias excepcionalmente notáveis são frequentemente reconhecidas. Sendo assim, deixa eu te apresentar o menino Max Lauguin. As ideias de Max sobre o grande colisor de Adams da Europa têm gerado preocupação entre os especialistas de todo o mundo. Esse jovem gênio foi reconhecido por encantar o mundo com suas percepções sobre como o mundo funciona e como nós, seres humanos, nos adaptamos a cada novo evento descoberto no nosso próprio universo. No entanto, suas crenças não são apenas fatos, são verdadeiros alertas para a humanidade. O jovem prodígio gravou vídeos onde elaborou suas afirmações sobre o portal que os pesquisadores do CERN abriram recentemente. Para aqueles que não sabem, o jovem menino também é um inventor, tendo criado uma máquina de energia livre com apenas 13 anos de idade. Isso que é inteligência, não é verdade? Ele exibiu essa tecnologia e explicou como o dispositivo de energia livre pode mudar a forma como os humanos vivem em todo o planeta. Desde então, ele é reconhecido por suas observações astutas sobre os eventos fascinantes em nosso universo. Esses assuntos dizem respeito à nossa realidade e ao universo paralelo. Algumas de suas hipóteses sobre o nosso mundo incluem como os experimentos do CERN ameaçam romper o tecido da nossa existência e nos mover para uma realidade paralela mais semelhante à nossa. A ideia não pode ser contestada, pois não é a primeira vez que os cientistas da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear em Genebra realizaram testes semelhantes. O grande colisor de Adams, uma máquina que divide partículas subatômicas, é usado para esses testes. A máquina é usada para simular o grande Big Bang. Ele argumentou que os experimentos realizados por essa máquina duvidosa podem ter quebrado o nosso universo, fazendo com que a humanidade exista em uma realidade paralela. O menino continuou explicando que há um número infinito de universos paralelos em nosso multiverso. Da mesma forma, há um número infinito desses universos em cada realidade em que somos lançados em um número infinito de outras realidades paralelas. Ele diz que tínhamos uma linha do tempo original, mas imediatamente a anomalia ocorreu durante o experimento. Fomos infinitamente catapultados para um número infinito de universos paralelos. Enquanto conversamos aqui, por exemplo, a realidade muda para outro universo em algum lugar ao longo do caminho. Esta representação de universos ilimitados é a nossa realidade atual. É bem provável que os cientistas do CERN tenham notado essa anomalia no contínuo espaço-tempo. Entraram e modificaram esses eventos clássicos após descobrir esta anomalia. Provando que a realidade não é o que pensamos que é. Essa ideia corrobora relatórios de que a Organização Europeia para Pesquisa Nuclear de Genebra está trabalhando sim na criação de portais e fazendo alterações para conectar o multiverso. Max seguiu seu argumento, afirmando que essas noções sob a abertura de portais no CERN implica que temos outros universos adjacentes a nós mesmos. E relacionou isso a sua ideia do efeito Mandela. Ele também relata como o acelerador de partículas alterou um elétron, rompendo nossa realidade e nos transportando para outra realidade. Segundo o menino Max, o grande colisor de átomos da Europa é o dispositivo que levou a humanidade a se mover a um novo universo. A Organização Europeia para Pesquisa Nuclear de Genebra construiu o acelerador de partículas mais poderoso do mundo dentro de um túnel de incríveis 27 km de circunferência que abriga o enorme colisor de elétrons e pósitrons da Europa. É um túnel circular situado aproximadamente 50 a 175 metros abaixo da fronteira entre a França e a Suíça. O grande colisor de átomos é projetado para colidir dois feixes de partículas e depois estudar os efeitos quando a colisão é concluída. Os cientistas veem os átomos e as moléculas, bem como os resultados produzidos pela física. Além da teoria de Max, o grande colisor de átomos tem sido considerado um destruidor desde a presidência de Bill Clinton, quando o colisor ainda estava em fase inicial de projeto. Numerosos especialistas previram que ele geraria sim um buraco negro capaz de devorar o nosso mundo. Tais preocupações motivaram Francesco Caligueiro, um físico nuclear da Universidade de Roma e co-vencedor do prêmio Nobel da Paz no ano de 1995, a publicar um artigo intitulado Pode um experimento de laboratório destruir o planeta Terra? O artigo gerou uma série de debates intermináveis que duraram anos. Esses debates se concentravam em saber se o grande colisor de átomos da Europa destruiria sim ou não o nosso mundo. O artigo foi amplamente discutido e até apareceu no programa The Daily Show de John Oliver no ano de 2009. No episódio, John entrevistou o professor de física que disse que o experimento tinha uma probabilidade de um em dois de produzir um buraco negro capaz de destruir a Terra. Entrevistando especialistas do CERN que trabalharam no projeto do grande colisor de Adams, John Oliver validou esses fatos. Os cientistas então refutaram as afirmações do professor de física, afirmando que o colisor não foi projetado para ser uma máquina do juízo final, mas sim para uma investigação científica aprofundada. Quando perguntado sobre o efeito Mandela, o menino Max afirmou que acredita que ele existe sim. O efeito Mandela ocorre quando um número significativo de pessoas acreditam que um evento específico aconteceu, quando na verdade não aconteceu. Por isso a teoria do pequeno gênio parece ser de fato genuína. Fiona Brume cunhou a expressão efeito Mandela no ano de 2009 e criou um site para descrever suas experiências com este fenômeno. Brume estava em uma conferência falando com outras pessoas sobre suas memórias da morte de Nelson Mandela na década de 1980, apesar de o fato que o ex-presidente sul-africano não morreu na prisão em 1980, mas sim no ano de 2013. No entanto, quando Brume conversou com outras pessoas sobre suas lembranças da morte do líder Nelson Mandela, ela descobriu que não estava sozinha. Várias pessoas também se lembravam de ter assistido a cobertura televisiva de sua morte, incluindo um discurso feito por sua viúva. Brume ficou surpresa com esse desenvolvimento, pois muitas dessas pessoas lembravam do mesmo incidente com muitos detalhes vívidos e ricos, embora nunca tenha ocorrido de verdade. Isso parece sim ser o efeito Mandela, e também apoia a hipótese do menino Max de que estamos vivendo em uma extensão alternativa do nosso próprio universo. O grande colisor de Adams é usado por cientistas para verificar previsões na física de partículas, particularmente aquelas ligadas ao modelo padrão. Embora o modelo padrão possa descobrir praticamente todos os eventos e partículas da física, alguns eventos permanecem inexplicáveis. Desde sua conclusão no ano de 2008, o colisor teve duas execuções bem-sucedidas. A primeira durou de 2010 a 2013, e a segunda de 2015 a 2018. Essas duas execuções apresentaram suas próprias descobertas, recordes mundiais e conquistas. No entanto, ainda há perguntas sem respostas sobre a matéria escura. A maioria das coisas no espaço é normalmente invisível para nós, os seres humanos, mas como a presença gravitacional da matéria escura foi detectada, os cientistas acreditam sim que ela existe. Segundo esses cientistas, a matéria escura é a estrutura cósmica invisível que mantém os aglomerados de galáxias e as galáxias unidas. Ainda não sabemos o que é, tornando-a um dos mistérios mais intrigantes para os cientistas. Uma das razões pelas quais o grande colisor de Adams foi construído foi justamente para encontrar uma resposta para a matéria escura. Quando o colisor foi ligado pela primeira vez no ano de 2010, os físicos tinham esperança de que as respostas surgiriam. Mas além da descoberta do famoso bóson de Higgs, nada mais foi visto até então. Esperava-se que houvesse pelo menos uma partícula que explicasse a composição da matéria escura. No entanto, não houve nenhuma descoberta adicional. O grande colisor foi desligado após sua segunda execução no ano de 2018 para mais manutenção e aprimoramento e reabriu suas atividades em 22 de abril de 2022, após um período de três anos de reparo e atualizações. A terceira execução foi concluída no dia 5 de julho, um dia após o décimo aniversário da descoberta do bóson de Higgs. Outro evento significativo ocorreu em janeiro desse ano, quando os cientistas do CERN relataram a descoberta de partículas X. Dada sua composição misteriosa, as partículas X recebem um nome adequado. Elas foram identificadas pela primeira vez entre bilhões de outras partículas dentro do plasma de quarks e gluons do colisor. Os cientistas rastrearam o nascimento das partículas X até alguns milionésimos de segundos após o grande Big Bang, quando o cosmo era nada mais nada menos que uma sopa de plasma extremamente quente com trilhões de graus repletas de quarks e gluons. Essas são partículas elementares que se resfriam e se unem para se tornar os prótons e neutros que nós conhecemos e que são mais instáveis no dia de hoje. Uma proporção minúscula dos quarks e gluons se unem antes de resfriar, gerando uma partícula X de vida extremamente curta. Os pesquisadores estão perplexos quanto a como as partículas elementares interagem para gerar a estrutura da partícula X. Os cientistas teriam uma melhor compreensão dos tipos de partículas que adornavam a superfície da Terra durante os primeiros momentos do universo se pudessem descobrir o processo de composição da partícula. Os pesquisadores do CERN então recriaram as descobertas dessas partículas X, disparando átomos de chumbos carregados positivamente a altas velocidades uns contra os outros. Esse processo fez com que colidissem, liberando partículas adicionais e uma breve explosão de plasma reminiscente dos primeiros dias do universo. Mas essa foi apenas a parte fácil de tudo isso. A parte complicada realmente foi procurar entre 13 bilhões de colisões de íons de cabeça para encontrar as partículas X. O grande colisor de Adnos deve permanecer operacional até o ano de 2025, após o qual será desligado por mais dois anos para permitir mais modificações e novas instalações. De acordo com os cientistas do CERN, o cenário ideal seria se o colisor revelasse finalmente a natureza da misteriosa e tão buscada matéria escura, que compõe a maior parte do universo conhecido, mas não pode ser observada diretamente com instrumentos comuns, pois as medições corretas da matéria escura são mais importantes na previsão da expansão do nosso famoso universo conhecido. Agora que eu te contei tudo isso, eu quero saber a sua sincera opinião aqui nos comentários sobre as atividades incomuns do CERN. Não esquece de deixar o joinha se você gostou do vídeo, se inscreve no canal caso você não seja um inscrito. Eu vou ficando por aqui e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.